Música Tá bebendo louco, vai! Vai rapazinha, todo mundo com a mão pro alto mesmo, mano Essa é a final passar, melhor vai pros MC aí, certo? Vem! Uou, 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 uou É cantinho do vale, corote, o cutanho O que vocês querem ver? Sangue É roubar o meu corote e me devolver sangue O que vocês querem ver? Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue E o que vai escorrer? Sangue E se eu quiser mudar e fazer uma, criticar pros MC, vou ter que falar Por que que eu tenho que chegar aqui na Atena, arranjar um problema, tem que te atacar? Eu não preciso te atacar, não preciso falar de pessoal pra arranjar treta Tá da hora, porque a semifinal é uma mina e ainda ela é preta Então o seu corre é muito lindo, parabéns Mas isso é uma batalha de sangue então Você que chegar rimando agora, você tá ligado que sangue até me lembra o meu coração Pois você sabe que eu faço rima Você tá ligado que esse é o PROCD Eu já apanhei muito da vida e falei de coração Hoje em dia, só ele que pode bater Ooooooo Só ele que pode bater, sabe que eu faço rap aqui no PROCD Mas mano, a rima aqui você não somba Coração bombeia e hoje eu tô tacando bomba Mano, sabe que você vai explodir Por isso que eu tô fazendo o Style Free Tu sabe que eu tô aqui na função de MC Pra te fazer sorrir e também pra te divertir Mas mano, eu sei que é uma batalha boa Mostrando que o freestyle é pra animar pessoa Realmente eu sou preta Por isso que eu tô demonstrando isso na cada letra Cada letra que eu faço sabe que é o compasso Por isso que eu faço minha rima Mano, o Free aqui é disciplina Mas tu sabe que pra finalizar você se cala Porque eu tô tipo Marielle Pode encher o carro de bala, mas minha voz você não cala Ae família, só primeirinho né Ae, Barretinho começou Quem gostou das rimas do Barreto faz muito barulho Ooooo É isso família, diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Atena Ooooo Atena 1 a 0 e tudo que vai Ooooooo Ooooooooooo Menos o meu beat Menos o meu beat Menos o meu beat que os caras não roubam assim Ixi, eu vou ver se meu beat Tá ligado, não é peixe Deixa eu ver se meu beat tá aqui Vou ver se meu beat tá aqui É que eu puxo? É massa E ai, vai representar? Então vai lá, você mesmo Bota o ferro Bota o ferro Bota o ferro Bota o ferro Vai ter que ser muito alto Fecha Onde vai é o que? É Onde vai é o que? A cara Já vira o É Agora Calma Chama os MC pra fazer aquele flow 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 Sabe com meu mano Sabe que tu mora aqui no coração né meu crê É isso É isso R.J. tá na casa Sabe que a rima em brasa Porque fazendo freestyle mano Aqui você é um cabaço Mostrando que o freestyle eu faço Eu vi que cê tá enferrujado Cê não é gigante de aço Mano Sabe que eu faço a rima Fazendo free mano O seu flow Atena tomou Eu achei que você não é gigante de aço Porque você não é átomo Cê é átomo Mas mano Cê não faz ligação Por isso que eu faço rap de improvisação Tu sabe que você é mó cuzão Por isso que eu tô fazendo freestyle aqui nessa sessão Porque você é dependente Não sei se você é ladir tiradente Mas sabe que eu faço a ligação Porque tua rima não é covalente Com certeza Você é lá do R.J. Daora Estado que representa o Brasil Você falou que eu sou dependente Eu sou independente E eu rimo As margens do rio Irmão Eu tô fazendo isso há muito tempo Por isso que agora o Barreto já te bate Você quer tacar a bomba Isso é o país do fome O Barreto taca bomba de chocolate Você já sabe que meu flow é tipo um fantasma Quando eu rimo falta o ar Te ofereço uma bomba de asma Truta uma bombinha você já sabe Que eu não arranjo treta Pra MC Tony Stark Apresento pra Pantera Negra Terceiro 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 E aí família quem tá na vibe do popó Quem que é o terceiro round muito louco grita o quê? Tem todo mundo gritar na força do popó Caralho família hoje tá muito bonita essa gorra Caralho Só batalhar monstros Barretinho começa A antena resso Um duelo de MC Tem dois MC rimando Um vai sair intacto O outro sai sangrando Um duelo de MC Tem dois MC rimando Um vai sair intacto Um vai sair intacto E o outro sai sangrando Uou! 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 Uou Hit é importante, apresentador é importante, quem tá rimando é importante, importante é quem tá assistindo. Importante é quem tá assistindo, mas é tipo legião urbana, eu até sinto pais e filhos. Mano, cê se fudeu que eu já vim armada, quando é na punch é dedo no gatilho. Mas tu sabe que eu faço freestyle bom, mostrando que no freestyle, mano, eu tenho meu som. Por isso que eu tenho dom, e cê sabe que você é bonitinho, marrompão. Ah meu Deus do céu, essa mina aqui tá mentirando, sem maldade eu sou verdadeiro. A pena tomar cuidado com a passagem pro RJ porque eu to solteiro. Mas deixa eu voltar pra minha ideologia, por isso que eu rimo e eu falo que eu sou eterno. Os racistas pra mim é muito importante Godele, rezo pra que sua alma agonize no inferno É um romântico diferente É até de tirar os cabelos Sabe que não agoniza no inferno Mano, porque nessa batalha aqui Sem delinquente, eu não agonizo do inferno Porque eu já nasci E você sabe que minha pele é muito quente Sabe que eu tô fazendo rima Mostrando que o freestyle aqui é disciplina Realmente você é muito bonitinho Eu vou ter que falar Santa Melanina Beijo 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 Nem precisa mais do Tinder Nem precisa mais do Tinder Só tô lá na batalha dos estrelas Esquece o Tinder Esquece o Tinder E aí Sêlien 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 Agora tem que botar, família Segura Segura que nós já perdemos um guerreiro, certo? Barulhos pro guerreiro A batida aí, família Aê, família, vamos pedir barulho sério Agora certo, por vontade Aê, aê, quem gostou das imãs do Barreto Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos, patena Carretinho, próxima fase, certo, família Aê, parabéns à cena Felicidades Felicidades